Você pretende, depois de Ohio, fazer um off-season? Eu tenho... Entrou Boston, né? Eu não ia fazer Boston, mas como é uma semana depois, eu vou aproveitar uma preparação. Então, assim, esse ano, no meu calendário, eu fico organizado com o meu treinador dessa forma. Eu vou fazer Ohio e Boston, que vão ser uma preparação para duas competições, e depois, um mês e meio depois, eu vou fazer Pittsburgh e New York. New York é a última competição da Liga, dia 21 de maio. Eu retornando para o Brasil, eu tenho junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro para me preparar para a Olímpia. Então, acredito que eu só vou poder fazer um off-season e também não vai ser nada muito ostensivo, né? Vai ser um off bem controlado depois da competição de Pittsburgh em maio. Então, assim, a gente já deve passar junho e julho com as calorias um pouco mais elevadas para agosto, setembro. Até mais um tempo, gente, junho, julho, agosto. Depois a gente corta em setembro, outubro, novembro e dezembro. A gente começa a fazer a reduzida. Geralmente, pré-contest do Stefan são de quatro semanas. Doze. Doze semanas? Doze. É longo? É longo, é. Então, assim, e para mim isso tem sido muito bom, porque eu tenho preservado o meu volume. Quando eu corto muito rápido, eu vejo que eu perco muita massa muscular. Então, assim, eu acho que esse é um dos pontos que fizeram bastante diferença no meu físico para... Vim tirando aos poucos. Sim, vir tirando aos poucos. Isso é uma coisa que eu também pecava, eu fazia preparações de oito semanas. Aí entrava zero carbo. Entrava zero carbo. Dois cardos. Dois cardos. Então, você chegava na competição já saturado, cara. E, pelo contrário, com o Stefan agora, ele chega a tirar meu card na reta final. E, às vezes, até colocar mais comida. Caramba. É bem legal o tipo de preparação que ele faz, eu gosto muito. E aí, eu gosto muito.